Aposto que você já teve a curiosidade em saber o porquê de quase todas as casas americanas serem construídas em madeira e um sistema aparentemente simples, e aqui no Brasil são construídas com argamassa e tijolos. Existe alguma razão técnica para isso? Ou é apenas uma questão cultural? Pois é esse o tema do vídeo de hoje. Se você já teve essa curiosidade, deixa o like aí no vídeo, que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, e se inscreve se ainda não for inscrito. São vídeos como esse, toda semana. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues, e você está no canal da Engenharia. Quem nunca assistiu um filme ou até mesmo uma série de construção estilo Irmãos a Obras e não sentiu um pouco de inveja do sistema construtivo, aparentemente simples dos americanos, que atire o primeiro tijorro? O sistema utilizado em larga escala nos Estados Unidos é conhecido como wood frame, algo como quadro de madeira numa tradução literal. E sim, o sistema é tão simples que em algumas regiões do país é possível comprar um kit casa-pronta, que no estilo do-it-yourself, literalmente qualquer um com um mínimo de conhecimento em marcenaria pode montar. O sistema nasceu no século 19 nos Estados Unidos, mas também é muito comum no Canadá, Europa e até alguns países da América do Sul, como Chile e Argentina. O sistema consiste em uma estrutura de painéis de madeira montados através de montantes verticais, que são espaçados entre 40 e 60 centímetros, sendo revestidos com uma placa de madeira tratada estrutural chamada USB, e depois recebe um acabamento em gesso acartunado. Toda a estrutura é montada com poucas ferramentas, como uma pistola de pregos e uma parafusadeira. E literalmente, toda a estrutura é feita da mesma forma, desde as paredes, pisos e telhados. Quando a demanda por capacidade de carga aumenta, usam um espaçamento menor entre os montantes ou aumentam a seção dos perfis de madeira, que são dimensionados com o uso de tabelas fornecidas pelos fabricantes. Mas se é um sistema tão fácil e consequentemente mais barato para esses países, por que não é comum vermos essa técnica aqui no Brasil? Bom, muito além da questão cultural do Brasil, existem condições específicas nesses países que fazem do sistema ter ainda mais vantagens, além da rapidez e custo, como por exemplo, a temperatura. O que a maioria desses países têm em comum são as temperaturas baixas, o que é muito favorável para a madeira, que sofre muito menos pelos efeitos da decomposição natural do material. Apesar de hoje em dia esses materiais serem muito mais resistentes à variação de umidade e temperatura, a sua vida útil é significativamente reduzida em locais mais quentes. Por isso, em alguns estados americanos com clima mais quente, como o Texas, por exemplo, é muito mais comum as casas serem construídas também em alvenaria. Pois enquanto o sistema de woodframe com a possibilidade de receber um isolamento térmico internamente é muito eficaz em manter a área interna aquecida, facilitando inclusive os sistemas de calefação, as construções em alvenaria são excelentes para manter o calor fora e uma temperatura interna mais fria. Outras condições muito comuns nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, são os terremotos. Assim como já discutimos no vídeo e se um terremoto atingir o Brasil, as estruturas em alvenaria, por serem extremamente rígidas, permite uma mínima deformação sem sofrer danos estruturais. Os sistemas de woodframe são muito mais flexíveis e permitem a absorção de grandes deformações num curto período de tempo. E mesmo se sofrerem algum dano, a correção é feita com uma simples substituição de alguns perfis. É claro que em tremores mais agressivos, ou até mesmo em casos de furacões, o sistema pode sofrer um dano tão grande que é inviável tentar qualquer tipo de recuperação. Além disso, o sistema facilita vários aspectos construtivos, como as fundações, por exemplo, que podem ser muito menores. Enquanto temos que construir enormes blocos de fundações, muitas vezes com estacas profundas para construir uma simples casa de dois pavimentos aqui no Brasil, em woodframe basta uma viga rasa ou um radier de baixa espessura, além das instalações elétricas e hidráulicas, que são executadas de uma forma muito mais simplificada. Assim como é possível ter um melhor aproveitamento dos espaços, já que as paredes são relativamente mais finas que as alvenarias utilizadas no Brasil. Mas será que um dia veremos o sistema de woodframe crescer aqui no país? Com o nosso clima tropical, que prejudica o uso da madeira, e com as leis ambientais severas quanto ao uso desse recurso, acho muito pouco provável que o sistema consiga ser aplicado em larga escala no país. Além disso, a falta de uma norma nacional sobre o tema impede que construções que demandam de algum tipo de financiamento sejam construídas, o que limita ainda mais o uso do sistema no país. Mas existem algumas alternativas no mercado, como o Light Steel Frame, que ganhou uma norma própria em 25 de maio deste ano, que regulamenta o sistema no país, que é derivado do woodframe, porém, usando ao invés de madeira um perfil de aço extremamente leve, que mantém todas as vantagens do woodframe sem a problemática da baixa durabilidade em climas tropicais, o que pode ganhar espaço no mercado nacional, principalmente se grandes empresas começarem a desenvolver tecnologias e fornecer a matéria-prima em larga escala, o que pode reduzir em um médio prazo significativamente os custos das edificações no país. Até porque ser normatizado faz com que o sistema possa entrar nos padrões para receber financiamento muito através de bancos como a Caixa Econômica Federal. O futuro dessa técnica se mostra extremamente promissor. E pra você que ficou interessado por essa técnica, recomendo conhecer o ecossistema Espaço Smart, que é a maior rede de construção a seco do Brasil, que conta com quatro indústrias nas áreas de Light Steel Frame, perfil de drywall, esquadrias de PVC e de revestimentos leves para construções inteligentes. Além de 30 lojas físicas em 12 estados, que possuem showrooms com experiências sensoriais e imersivas com realidade virtual e aumentada, que demonstram, na prática, as vantagens do sistema construtivo. Além de contar com times especializados de engenharia, projetos, arquitetura e serviços. A empresa também criou o primeiro e-commerce de venda de casas do Brasil, onde é possível literalmente comprar uma casa pronta, diretamente pela tela do seu computador ou celular, customizando itens de acabamento, revestimento e especificações de todas as etapas da obra. Esse é o futuro, meus amigos. Eles realmente estão transformando a construção civil no Brasil e agora na América Latina, com expansão para outros países. Acesse através do QR Code ou pelos links aí na descrição. Mas e você, sabia dessas diferenças entre o sistema construtivo americano e brasileiro? Me fala se você construiria ou moraria numa casa que usa o sistema Light Steel Frame, principalmente agora que ela é normatizada. O vídeo de hoje é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e me fala aí embaixo o que gostaria de ver no próximo vídeo. Valeu e até lá!